Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Porque papai, que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, sua filha está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Não quero ver você triste, porque é que está chorando